O que é que é o recado que se passa diante dessas informações, desses cancelamentos, de alvaraz e todas as demais decisões? A lei não era cumprida, a cidade não era respeitada. O empreendimento privado estava acima do interesse público em vários casos. Por isso que eu repito que a farra de fato acabou, agora é o império da lei, também com equilíbrio, com análise indistinta de quem for o proponente, a Prefeitura vai avaliar com muito cuidado e com muito carinho pela cidade em cada um dos empreendimentos propostos. Nós não podemos fazer a destruição da nossa cidade por conta de interesses particulares. Então de fato agora é o império da lei, da ordem e a gente vai cuidar com muito cuidado, com muito critério do crescimento da cidade a partir daqui.